Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, aqui agora para falar da BR Partners, uma instituição financeira, com partes de investment banking, mercado de capitais, treasury sales and structuring, gestão de ativos, que é a antiga investimentos, englobando justamente o wealth management, que foi iniciado no terceiro trimestre de 2023, comunicado aqui no canal, comentado inclusive. E por último, remuneração de capital, que se trata de títulos públicos com capital próprio alocado. Então nada além do que a gente tem visto, nada a observar nesse trimestre, apenas um acompanhamento da tese que vem muito alinhada, a gente começa com a abertura da estrutura acionária na tela, que tem um aumento de free float após o follow-on comentado no terceiro trimestre de 2023. Então para quem quiser os vídeos, aqui embaixo na descrição desse vídeo. A evolução do preço desde a última análise na tela, com alguma queda, muito aí para evoluir, a operação muito longe de um preço que eu vejo como vagamente racional. Vejo a execução e posicionamento da empresa de forma muito positiva, a análise estrutural feita no vídeo do IPO, que está aqui na descrição também. Aproveitaria também para ver o vídeo do primeiro trimestre de 2021, que foi um pouco antes do IPO efetivo, dado que teve algum nível de atraso ali. A tese muito alinhada, refletindo novamente em um resultado dentro do esperado, com alguma robustez a mais nesse trimestre, a operação tendo entrega resiliente em período pressionado, especialmente pela percepção de risco mais alta, esse trimestre um pouco mais positivo na evolução do operacional financeiro. Isso dito, do diligence para um acompanhamento, a gente não vai encher linguiça aqui, então não vou ficar gastando muito tempo aqui. A receita total com crescimento de 10,7% versus o trimestre anterior, 35,5% versus o mesmo período no passado, o lucro líquido com crescimento de 14,7% versus o período anterior, 49,3% versus o mesmo período no passado. Então, o resultado é mais robusto. Resultado muito positivo, mesmo em período pressionado, como dito, percepção de risco alta, como temos acompanhado consistentemente. Abaixo os destaques operacionais da JIB, de Investment Banking, Mercado de Capitais e Wealth Management. Esse último ali, com crescimento de 16% versus o trimestre anterior, no Assets Under Management, em ativos sobre patrimônio, sobre custódia, então o quanto eles têm de grana para gerenciar, o que é bem positivo, bem acima do esperado que eles tinham no começo. A abertura de receitas de clientes versus remuneração de capital na tela na sequência mostra um aumento da remuneração de capital no trimestre, sazonalmente mais forte pela reavaliação de ativos, todo o primeiro trimestre acontece isso. Então, é natural que a gente tenha alguma elevação. Excluindo essa parte, teríamos ali 29,1%. Não esses 40% e alguma coisa que está aí, se não me engano, 40,3%, se não me engano. Receita com clientes resiliente, andamento bem positivo em geral. Passando as aberturas das áreas, dos segmentos, a gente começa com Investment Banking e Mercado de Capitais. Na tela, a receita de Investment Banking e as FIIs de Mercado de Capitais, crescimento de 2,9% versus o trimestre anterior, 68,6% versus o mesmo período do ano passado. Na sequência, a gente tem distribuição por tipo de operação em Investment Banking, após as operações anunciadas nos últimos 12 meses. O trimestre com M&A, com fusões e aquisições, o ambiente de fusões e aquisições mais benigno, mas ainda não excelente, então espaço ainda para melhoria. Seguindo com o volume de emissões do Mercado de Capitais, o mercado com emissão de dívida local bem aquecido, a gente vê um forte aumento no período, comparativo bem agressivo ano contra ano, ou trimestre contra trimestre. Treasury Sales and Structuring, com queda versus o período anterior e evolução versus o mesmo período do ano passado. Lembrando que aqui é serviço prestado para terceiros, não alocação de capital proprietário em risco. Abaixo, a gente tem mais informação ali com algum nível de discriminação em cada ativo de operação. Gestão de ativos para fechar aqui os segmentos, com manutenção do salto versus o trimestre anterior, do salto no trimestre anterior, 7% de crescimento versus o trimestre anterior, 54,2% versus o mesmo período do ano passado. A abertura do patrimônio mostra a forte relevância do health management no segmento, hoje em dia, no segundo trimestre de operação. O health management acabou de começar, agora tem 2,71 bi de ativos sobre custódia, sobre gestão, está muito acima do esperado, a remuneração do capital abaixo com forte relevância. Nesse período, como dito, com efeito sazonal, olha o que a gente vê de reavaliação de ativos que acontece todo o primeiro trimestre. Funding com continuidade da evolução, 13% versus o mesmo período anterior, 66,7% versus o mesmo período do ano passado, com redução do prazo médio após um forte aumento no trimestre anterior. Está na tela aí para o pause. Olha o Lenol, tudo mais considerado? A gente tem um trimestre muito positivo, uma dinâmica muito positiva, tese alinhada e sem muito explorar. A redução da percepção de risco, quando acontecer deve melhorar fortemente o cenário para a operação e por conseguinte refletir em forte melhoria da qualidade operacional. Enquanto isso a gente vê a operação entregando um dividend yield de 7,6% medido no primeiro trimestre, o que é um plus, é algo a mais enquanto a gente espera a maturação da tese. A minha posição está aqui do lado, o 11,68% ali foi justamente a triplicada da posição. Investimento muito positivo, a operação muito bem posicionada para médio e longo prazo, redução da percepção de risco deve liberar a evolução operacional do ativo aqui. Zero preocupado. E dúvida, dúvida tudo é sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pesa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu galera, beijão!